Quem quiser participar do Sistema de Seleção Unificada da Educação Profissional e Tecnológica pode se inscrever durante o período de 22 a 26 de junho. O SISUTEC é uma iniciativa que seleciona estudantes para o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. As inscrições devem ser feitas pelo site que aparece aí na sua tela.